M.K. não para Por tudo que está acontecendo, que vai acontecer Nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença Que nós estamos sentindo em tudo isso Senhor, amém Glória a Deus Olá gente, Gislaine Milena Acabamos de finalizar, clipe lindo Está saindo aí single, composição nossa, presença Muito lindo, produção maravilhosa, né Milena? Estamos muito felizes Sem expectativas, claro, com certeza, porque está lindo demais Gente, super produção, impecável, tudo aqui lindo demais Resposta de nossas orações, né Gislaine? É isso aí, vocês não perdem por esperar M.K. não para Tem dor, tem praia, não tem nada, não tem nada Tem dor, tem praia, não tem nada, não tem nada